E na solidão me agarra qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir Seja como for As lembranças Que aconteceu Tão vazias Que mexe tanto com minha cabeça Quando só não tem O dia já nasceu A distância Tira pouco a pouco a esperança Ter você comigo novamente É viver aquele nosso grande amor A distância O dia já nasceu O dia já nasceu O dia já nasceu